Vamos pensar um pouco sobre as unidades do sistema métrico para o volume ou capacidade. Bem, embora estejam relacionados, não são exatamente a mesma coisa. O volume é o espaço que o objeto ocupa. E, quando falamos em capacidade, referimos-nos àquilo que o objeto consegue transportar e, geralmente, usamos em líquidos. Portanto, a unidade básica do sistema métrico para a capacidade é o litro. Podemos recorrer a várias maneiras de visualizar um litro. Uma maneira para ter a ideia de quanto é um litro é arranjar um cubo com 10 cm de largura por 10 cm de altura e 10 cm de profundidade. O espaço ocupado por ele corresponde ao volume de 1 litro. Então, isto aqui é 1 litro. Outra forma de ver o litro no dia-a-dia é quando compras, ou os teus pais compram, 1 litro de leite ou uma garrafa de 2 litros de qualquer coisa. Muitas vezes de sumo ou refrigerante. Essas garrafas de 2 litros ocupam o espaço de 2 litros. Vou tentar desenhar aqui a aparência dessas garrafas. Elas são qualquer coisa como isto aqui. Temos muitas coisas que são vendidas em garrafas como estas, de 2 litros. Então, 1 litro corresponde à metade disto. Portanto, 1 litro deve ser metade desta garrafa. Então, se a garrafa estiver meia, terá mais ou menos 1 litro. E isto é consistente ou faz sentido corresponder ao tal cubo de 10 por 10 por 10 cm. Se quiseres medir quantidades menores do que o litro, a unidade típica utilizada no sistema métrico, e lembra-te que podemos usar os prefixos deci e centi, mas o que é mais utilizado é o mililitro. Mili, o mililitro. E já vimos que o prefixo mili significa 1 sobre mil. Portanto, isto quer dizer 1 milésimo de 1 litro. Outra maneira de pensar nisto é que 1 litro é igual a 1.000 mililitros. E se quiseres visualizar o que é 1 mililitro, imagina que tens um cubo. Em que, em vez de 10 cm de lado, tens apenas 1 cm de lado. Então, se tiveres um cubo com 1 cm de largura, 1 cm de profundidade e 1 cm de altura, vai ser 1 mililitro. E, se quiseres saber que tipo de coisas medimos com esta unidade, com os mililitros, podes pensar em doses de medicamentos. Por exemplo, ou uma típica colher de chá que tens em casa terá aproximadamente 4 mililitros, quase 5. Esta unidade pode ser boa para a dosagem de medicamentos ou algum ingrediente para uma receita. Se quiseres medir coisas maiores do que o litro, mais uma vez, podes recorrer aos prefixos do sistema métrico. Podes usar o decalitro ou o hectolitro. Mas o que é mais utilizado é o quilolitro. E, como o nome indica, o prefixo quilo corresponde a 1.000 litros. E se quiseres ter a noção de quanto é, na verdade não é tão grande que não consigas facilmente imaginar. Se tiveres um cubo e, em vez de 10 cm de lado, tiveres um cubo com 1 metro de lado, portanto, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, esse volume será equivalente a 1 quilolitro. Portanto, a escala é muito maior. Digamos que seria mais adequado, por exemplo, para medir a quantidade de água de uma piscina. Digamos que seria mais adequado, por exemplo, para medir a quantidade de água de uma piscina.